Doutor Eustáquio, cirurgião, bom dia. Bom dia, doutor Eustáquio. Doutor Eustáquio, sou eu, seu cliente Guilherme Prata. Doutor, há duas semanas, o senhor me operou, implantando duas orelhas. Já que eu havia perdido as minhas no incêndio. Isso mesmo, seu Guilherme, isso mesmo. E como o senhor está? Pois é, doutor. Pois é. Só que há um problema. Eu acho que o senhor implantou em mim duas orelhas de uma mulher loira. O que, seu Guilherme? O que? O que? Isso não procede, seu Guilherme. Isso não procede. E por que o senhor diz que são duas orelhas de uma mulher loira? Por que duas orelhas de uma mulher loira? Ora, por que, doutor? Eu ouço tudo. Mas não entendo nada. Não entendo nada. Não entendo nada. Tchau, tchau.